Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre o coletor de urina aquele dispositivo que coleta urina 24 horas, muito utilizado para pacientes que estão fazendo aí um tratamento de infecção urinária ou pacientes no pós-operatório então nós vamos ver um pouco sobre esse coletor, sobre aquela bolsa coletora e também sobre os tipos de sonda vesical de demora, gente, é importante aqui no canal vocês ficarem aqui no canal, enquanto isso já vão deixando seus joinhas, seus comentários não esqueçam de deixar aquele joinha para estar fortalecendo o canal lembrando que o procedimento de colocação de sonda vesical de demora, compete aos médicos ou aos enfermeiros os técnicos de enfermagem executam aquele procedimento de fazer a coleta daquela urina e desprezar-se por causa então fica aqui no canal e vamos saber mais um pouco sobre aquela bolsa coletora de urina sobre os tipos de sonda vesical de demora e também sobre como está coletando a urina vamos lá ver aqui no canal Olá pessoal, e hoje vamos falar um pouco sobre essa bolsa coletora de urina ela é indicada para pacientes que estão fazendo análise da urina de 24 horas ou pacientes no pós-operatório, daí o médico prescreve uma sonda vesical de demora logo em seguida vamos ver os tipos de sonda e vamos ver também a coleta da urina desprezando apenas no vaso sanitário então essa bolsa coletora ela vai comportar aí a quantidade de urina coletada nas 24 horas é muito indicada para pacientes que estão fazendo um controle dessa urina durante 24 horas para analisar aí uma disfunção renal ou pacientes que estão aí no pós-operatório no caso aqui vai ser de um pós-operatório então é utilizada essa bolsa, veja que ela tem esse tubo, essa mangueira aí, essas alças também que se encaixa lá na beira da cama olha aqui, temos os tipos de sonda, os tamanhos, são inúmeros tamanhos número 8, 10, 14, 16, 18 mas a gente sabe que de acordo com a anatomia do paciente geralmente são mais utilizadas as de número 14, 16, 18 para pacientes aí mais obesos, pacientes adultos então temos aqui esses tipos de sondas, essa numeração de sonda vesical demora veja aqui elas expostas, já com o balãozinho inflado esse balãozinho ele vai ficar lá dentro da bexiga e o profissional ele vai inflar esse balão após a colocação da sonda a colocação da sonda é feita por profissional, pode ser pelo médico ou então pelo enfermeiro, gente, geralmente o técnico de enfermagem não faz esse procedimento veja aqui, após colocar a sonda lá na bexiga do paciente temos que inflar o balão com água destilada pelo menos aí 10 ml de água destilada é importante inflar o balão se não, se não for colocada essa água lá no balãozinho então a sonda pode acontecer dela sair da bexiga e aí ter que fazer tudo de novo veja aqui o balãozinho já inflado ele fica mais ou menos assim dentro do canal lá do paciente da bexiga do paciente então é importante quando for retirar a sonda antes de retirar essa sonda temos que lembrar, gente, de desinflar esse balão tirar todo o conteúdo que foi colocado lá dentro 10 ml ou 20 ml aqui temos esta paradeira é o que vai ser usado para coletar a urina e em seguida desprezar no vaso sanitário no caso dessa paciente que vocês vão ver em seguida ela está no pós-operatório aí de uma cirurgia ginecológica então a urina de 24 horas foi apenas para ter esse tempo aí de recuperação da anestesia então vamos ver aqui olha só a bolsa coletora como já está cheia, gente é importante não ultrapassar uma marca aí da bolsa agora temos que chamar a técnica de enfermagem com muito cuidado, fazendo uso de luvas ela vem coletar essa urina e vai anotar, gente, tem que anotar lá no caderno de enfermagem o aspecto dessa urina a cor, a quantidade que foi coletada tem que fazer as anotações de enfermagem é importante, sobre a cor da urina o aspecto, o odor, todas as anotações de enfermagem direitinho esse sim aqui é um cuidado do técnico de enfermagem então veja só, está colhendo aqui a urina na paradeira logo em seguida vai ser desprezada no vaso sanitário que a urina não vai ser analisada não precisa, não precisa paciente não ter disfunção renal e sim apenas se recuperando de um pós-operatório uma anestesia aí de uma cirurgia para esterectomia total veja aqui, olha, coletou agora ela fechou lá o dispositivo olha só novamente a paciente está no soro e à medida que o soro vai gotejando a bexiga vai novamente a diurese vai aumentando e aí vai chegando na bolsa coletora e assim, durante o tempo que a paciente estiver tomando soro tem que estar fazendo essa coleta de urina olha aqui veja que a urina é bem clarinha essa paciente não tem nenhum problema de infecção urinária uma disfunção renal é só para a recuperação da anestesia olha só que ela está tomando soro aqui o soro já está acabando olha só já juntou mais urina e assim sucessivamente veja só a cor da urina bem clarinha isso tem que ser anotado lá as anotações de enfermagem é uma atribuição do técnico de enfermagem viu gente é importante anotar a quantidade de urina que foi coletada nesse momento a hora que foi coletada a quantidade o odor a aparência da cor da urina não é verdade? olha aqui a paciente está consciente a paciente orientada então esse é mais um vídeo que eu deixo aqui no canal para você gente sobre a coleta de urina conhecemos um pouco sobre o coletor de urina as atribuições do técnico de enfermagem e até o próximo conteúdo e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal